O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, publicou um novo edital para a seleção de recenseadores e agentes censitários que irão trabalhar no Censo Demográfico 2022. São 3.013 vagas para recenseadores em Mato Grosso e 474 para agentes censitários. No caso dos recenseadores, a taxa de inscrição será R$ 57,50, a carga horária semanal é de 25 horas e o salário variável de acordo com a produção. Os recenseadores são os responsáveis pela aplicação do questionário do Censo nas Casas. A taxa de inscrição para as funções de agente censitário supervisor e agente censitário municipal é de R$ 60,50. O agente censitário supervisor é responsável por supervisionar o recenseador. A carga horária é de 40 horas por semana e o salário de R$ 1.700. Já os agentes censitários municipais terão carga horária também de 40 horas semanais e o salário de R$ 2.100. Nesta função, a responsabilidade é garantir a cobertura da área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas. As inscrições podem ser feitas até as 3 horas da tarde no horário de Mato Grosso do dia 29 de dezembro. As inscrições serão feitas pelo site da Fundação Getúlio Vargas. As inscrições são feitas pelo site do Cumprimento dos prazos.